Alô meus amigos do Parado dos Esportes, hoje é sexta-feira, estou gravando esse vídeo aqui para falar da Seleção Brasileira que hoje, às nove e meia da noite, na Arena Corinthians, na Neokimic Arena do Corinthians a Seleção Brasileira estreia nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Qatar 2022 Você sabia? Tem muita gente que não sabe que o Brasil vai jogar hoje à noite Com essa situação toda, tudo parado e o Campeonato Brasileiro seguindo, o pessoal se ligando mais na competição do seu time e aí entra no meio a Seleção Brasileira O Brasil jogará hoje, às nove e meia da noite, contra a Bolívia E olha, é bom ganhar, essas eliminatórias prevêm ser duras por conta dessa pandemia dos jogos que serão realizados com portões fechados, das viagens meio complicadas de jogadores que não serão liberados por clubes para defender a Seleção Enfim, até que isso se resolve e tudo volte ao normal, que nós esperamos seja o mais rápido possível Mas eu achei que a coisa seria bem mais rápida para resolver, viu gente? Não está sendo não Então, o Brasil hoje precisa ganhar o jogo Agora tem gente que não está acompanhando a Seleção Aliás, eu vi essa semana uma coluna muito boa do Renato Maurício Prado Excelente jornalista do Rio de Janeiro, flamenguista Trabalhou já em vários veículos grandes do Brasil Perguntando, alguém ainda se interessa pela Seleção Brasileira Eu fiz uma pesquisa, algumas perguntas lá e tal Você vai ver o jogo do Brasil sexta-noite? Você prefere passear? Vejo depois E metade daqueles que responderam a pesquisa Disse que o Brasil, que no momento não interessa não Depois a gente vê e tal E isso tem sido uma constante, né? O Brasil perdeu muito daquele potencial Daquele tempo, gente, que é do meu tempo, de mais jovem Que quando o técnico convocava a Seleção E não convocava um jogador do seu time Você reclamava, nossa, como é que pode? Crack, não foi convocado Hoje você acha melhor não convocar Veja o caso do Palmeiras aí Que está sem o seu goleiro Everton Sem o Gabriel Menino, o Flamengo Que está sem o Everton Ribeiro Sem o Rodrigo Caio E assim vai E sem falar nas seleções sul-americanas Que também levam os jogadores que estão no Brasil Esses são problemas que os clubes devem saber resolver Mas sobre a Seleção Ela perdeu muito da sua credibilidade Do seu encanto, da sua magia Todo mundo sabe disso Agora, não pode ficar fora da Copa do Mundo do Catar, né? Então tem que ir para a Copa Vai para a Copa, tem que se classificar Entre as quatro melhores da América do Sul Ontem a Argentina penou para ganhar Do Equador por 1x0 Na sua estreia, jogando mal Gol de pênalti do Messi no primeiro tempo E só isso, nada mais O Brasil hoje, talvez, não tenha o Neymar E aí você que não gosta do Neymar Pode dizer, uh, ainda bem Porque esse Neymar é um chorão É um caicai É um marrento É um mascarado Mas não tem outro, meu amigo O grande jogador do Brasil é o Neymar Sem ele, coloque um outro aí Me aponte um outro aí Que pode ser protagonista como o Neymar é Irrespeitado e temido pelos adversários Não tem Então se ele não jogar Pode não atuar O Brasil estará enfraquecido Até porque no lugar dele Poderá jogar o Everton Ribeiro Bom jogador Para o Cruzeiro, para o Flamengo Não vem dizer que o Everton vai ser O resolvedor dos problemas da seleção brasileira Ainda tem Roberto Firmino Ainda tem Casimiro Ainda tem Thiago Silva Gente que olha Está na hora de abrir espaço Para outros aí Como tem o Renan Lodge Por exemplo, jovem Que vai jogar na lateral esquerda Bacana isso Novidades na seleção brasileira O técnico é o Tite Continua sendo o Tite Que fez um ótimo trabalho Nas eliminatórias Para a Copa do Mundo da Rússia Quando pegou a seleção Mal E foi muito bem Mas foi mal na Copa do Mundo da Rússia E já queriam a cabeça dele Agora é o momento Ter um ciclo completo De uma Copa para outra Boa sorte para ele Boa sorte para a seleção brasileira Mas não dá para esperar assim Um grande jogo Apesar do adversário ser a Bolívia Eterno freguês De nossa seleção Tá bom? Um abraço